Boa tarde, hoje vou-vos falar sobre o conceito de romantismo em termos literários. Não é duas pessoas tão apaixonadas e depois acaba tudo bem com a princesa e o príncipe que viveram felizes para sempre. É um movimento estético-literário do início do século XIX. Em Portugal, começa em 1825, a partir da publicação do poema Camões de Almeida Garrete. Então, qual é o verdadeiro conceito de romantismo? É o amor como valor absoluto. É o culto do eu face ao coletivo, a exaltação do sentimento. É o amor, é a tristeza, é a desgraça, é a tragédia. É o nacionalismo, o amor à pátria, acima de tudo. Há o predomínio do fantástico sobre o real. Há uma crença em agoiros, dias asiagos e superstições. E também gostam de se invadir. No tempo, gostam de ir até à Idade Média e no espaço, até lugares exóticos. Portanto, vocês estão a ver, o mito do escritor romântico é aquele que desafia as regras da sociedade e com a sua rebeldia vai sofrer. Temos, por exemplo, o Simão do Amor da Perdição. É o nosso herói, por excelência, português, herói romântico. Há também uma obsessão pela morte, religiosidade elevada e um domínio do sentimento sobre a razão. Predomina a prosa enquanto discurso literário. E o romantismo é talvez uma das estéticas mais bonitas porque dá voz a tudo o que é sentimento, tudo o que a pessoa pode, digamos, sentir evidente. E temos como exemplos o Frei Luís de Sousa, do Almeida Garrete, que vocês vão estudar. E tem o Amor de Perdição, de Camilo Castelo Branco. Espero que gostem do nosso herói romântico, aqui isolado, só, completamente só. Tchau. 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 Tchau.